Galera, vamos pra casa então Vamos pra casa, 8 horas da noite Então vamos pra casa Vamos pra casa, vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa A câmera quando chegar em casa Vamos pra 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 casa Valeu galera, tchau, até mais É por aqui É por aqui, por aqui, por aqui Oh man Vamos pra casa Valeu gente, até amanhã Até amanhã Vamos pra casa Olha Olha Chegamos Chegamos